Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de mesas de som ou mixer de áudio VS2 Pro V06FX ou V08FX. Meu nome é Vanderlei e eu vou conduzir você aqui em uma série de vídeos onde você vai aprender a usufruir de cada benefício que o mixer te entrega. Independente do modelo que você tem, você com certeza vai aprender a usar corretamente aqui e tirar o máximo do seu mixer ou da sua mesa de som ou interface de áudio, ok? Lembrando, quando você receber o mixer, ele pode ir neste tipo de caixa ou neste tipo de caixa. Além disso, você também receberá dois cabinhos como este e um adaptador que pode ser este ou este aqui, ok? Os cabinhos são dois e um, serve para você ligar a mesa de som na tomada, ou seja, na sua rede elétrica. Um cabinho você vai pegar e conectar no adaptador e ligar na sua rede elétrica que pode ser 127 ou 220. O outro cabinho serve para você ligar a sua interface no seu PC, que tem entrada USB-A. Caso você queira ligar no smartphone, eu vou trazer aqui diversos modelos de conectores, adaptadores, para você fazer essa ligação correta, seja no seu Android, no iOS ou até no tablet e Mac Air, para você não errar e fazer da forma correta. Dessa forma, você terá o melhor áudio. Agora, galera, nós vamos trocar o ângulo da câmera. Eu vou te mostrar, provavelmente, eu não vou aparecer tão cedo mais no treinamento. Aqui na tela você não vai me ver e sim verá os mixers em ação, onde eu te mostro como fazer cada ligação para você usufruir de cada detalhe do mixer. Então, bora lá!